Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Gente, o meu dia tá começando por aqui e hoje eu vou passar o dia com vocês, né? Vou gravar tudo que eu vou fazer por aqui. Vou fazer almoço, vou organizar a casa. Vou fazer meus afazeres aqui, eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Vou fazer companhia pra vocês, né? E vocês vão fazer companhia pra mim. Tá só eu, Deus e o Boris aqui, né? O Thiago foi trabalhar, o Boris tá bem ali, ó. Olha só. Tá deitado, descansando e hoje tá fazendo um dia maravilhoso de sol, graças a Deus, né? Um dia muito bonito e nós temos que agradecer a Deus, né? Por mais uma oportunidade de ver esse sol maravilhoso, de acordar com saúde, né? Com felicidade, com alegria. Então, pessoal, eu já vou começar aqui o vídeo dando uma dica maravilhosa pra vocês. Eu vou fazer umas torradas aqui de uns pães, né? Aquele pão que sobra em casa e às vezes acaba estragando. Pois é, tem muitas padarias que fazem torrada, né? Dos pães que sobram e colocam pra vender. E aqui em casa, os pães que vão sobrando, né? Quando já tem, assim, uma quantidade, eu pego, faço torrada. Não estrago nenhum. Fica uma torrada deliciosa, bem crocrante. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Olha só aqui, pessoal. Vocês só vão precisar de uma forma. Uma manteiga, né? A manteiga que você tiver. E aqui tá o pão, ó. O pão já tá todo cortadinho, ó. Em rodela. Esse pão aqui é aquele pão massa grossa normal que a gente compra de manhã pra tomar café. Aí já tá cortado aqui pra agilizar o processo. Aí é só você virar ele assim de lado e ir cortando assim em rodela, ó. Que ele fica todo assim, ó. Igual torrada mesmo. Aí agora eu vou passar a manteiga de um lado e do outro. E já vou colocando aqui na forma tudinho. E depois é só levar pro forno. Olha aí, gente. Eu vou passar aqui um pouquinho da manteiga pra vocês verem, ó. Ó como ele fica, ó. Enroda elas bem pequenas. Aí não tem segredo não, ó. Só é melar assim do lado e do outro. Não precisa botar muita manteiga não. Só é pra ficar mesmo com... Com gosto de torrada amanteigada. Ó. Tem segredo. Aí uma... Eu comprava, né? Faz muito tempo que eu comprava aquelas torradas. Eu já cheguei a comprar aquelas de padaria, né? Aí depois que eu vim perceber que é assim que eles fazem. Os pães que sobram, né? Eles cortam em rodela. E fazem essas torradas aqui pra vender. E fica uma delícia. Só não deixar ficar mole demais e nem muito duro, assim, muito torrada. Quando tiver douradinha, já tá bom. Só faço melar. Não faço muita manteiga não. Só pra dar um gostinho mesmo. Essas dicas assim, fácil, né? Tão bom a gente aprender, assim, pra não tá estragando nada. Não tá desperdiçando, né? Fazer economia. Porque as coisas tudo caro. Então a gente tem que ir improvisando, né? Fazer essas coisas aqui que nos ajudam a economizar. Ajuda também a não estragar, né? Tem muita gente aí que... Não tem como comprar um pão pra tomar café de manhã. Então a gente não pode estragar nada. Tudo se aproveita, né? Olha só. Terminei de passar a manteiga. Olha como ficou. Aí eu já liguei o forno aqui, né? Pra ir pré-aquecendo. Agora é só botar pra torrar. Aí fica observando. Quando vê que já tá bem... Bem douradinha. Já tá bom. Pessoal, enquanto a torrada tá lá assando. Eu já vou colocando aqui, ó. Essa roupinha pra bater. Que eu deixei de molho ontem. Eu desligo tudo, ó. Da tomada. Quando eu vou dormir e quando eu vou sair. Desligo torneira. Aí, ó. Eu deixei de molho ontem, né? Com sabão. Um pouco de água sanitária. Já coloquei o confort lá no lugar. E agora eu vou botar pra bater, né? Que é roupa branca. Aí quando é roupa branca eu gosto de colocar assim. De molho. De um dia pro outro. Vai ficar bem branquinha. E a nossa torrada ficou pronta. Olha só que maravilha. Acabei de tirar do forno. Ficou bem sequinha. Bem torradinha. Aí fica com gostinho amanteigado. Aí eu vou preparar aqui um cafezinho. E aí eu vou já provar aqui com vocês. Pra gente ver como ficou a torrada. E olha só aqui a torradinha, ó. Hum! Agora só falta provar, né? Pra ver se tá do jeito que a gente gosta. Deixa eu fazer aqui o cafezinho. Agora eu tô fazendo desse café aqui, ó. Eita! Eita! Ó! Uma colherzinha de chá, ó. Desse café aqui. Eu falei eita porque a máquina tá drenando a água. Aí vai ficar fazendo um pouquinho de barulho agora. Aí eu tô fazendo desse café agora. Porque eu faço só uma xícara, entendeu? Aí você adoça, né? A seu gosto com açúcar, leite. Aí você usa só uma colherzinha dessa de chá de café, ó. Aí aqui tem água quente. Ó! Ó! Esse barulho é da máquina. Aí eu ponho a água quente, mexo. Aí o café já tá pronto. É bom a água, assim, bem fervendo. A gente tá comprando esse aqui agora. É porque eu tava fazendo o normal, né? E aí tava tendo desperdício porque eu que tomo café aqui em casa, né? Durante o dia que o Thiago trabalha. Aí ele toma lá no trabalho dele. Aí eu fazia uma garrafa. Eu não fazia nem cheia. Eu fazia por aqui, assim, ó. Pela metade, né? Justamente pra não estralhar. Aí eu tomava de manhã. Tomava de tarde. E aí às vezes ainda sobrava. Aí tinha que jogar, né? Porque o café, ele não pode ficar muito tempo assim na garrafa não. Que ele azeda. Aí pra evitar agora o desperdício, aí eu tô comprando essa daqui, ó. Ela faz 100 xícaras e é econômica, ó. Tá por aqui, ó. E é gostoso, ó. Gostoso, gostoso. Ó, tá pronto o café. Hummm. Agora bora ver a nossa torradinha, né? Como que ficou. Hummm. Igualzinho aquela que a gente compra na padaria. Olha só. Uma torradinha dessa com café, né? Uma merendinha da tarde, um cafezinho da manhã. Tudo a gente aproveita, né? Às vezes sobra, assim, uma coisa em casa. Aí a gente vê uma receita, né? Pra não desperdiçar. Tudo a gente aproveita. Hoje o sol tá tinindo. Tá bom pra lavar a roupa hoje. Tá começando a esquentar. Mas também a gente já tá se aproximando do verão, né? O verão tá chegando aí. E esse verão acho que vai ser bem quente, ó. Porque cada ano que passa, né? A gente vai sentindo, assim, que o verão, o inverno, né? Fica mais intenso. E agora, ó. A gente já começa a ver que o sol não tá pra brincadeira, não. Ainda bem que ontem eu tirei o dia pra lavar o lençol. Tem dois lençol ali estendidos. Que daqui a pouco eu já vou tirar, que já tá bom. Aí eu já vou botar o que tá na máquina. Que é aquele que tava de molho, que eu mostrei pra vocês. Tinha dois lençol finos, grandes lá. Por isso que tava no alto, assim. No último nível da água. Que quando é lençol, eu gosto de botar bastante água, né? Que é pra máquina funcionar bem. Porque se botar pouca água e muita roupa, a roupa não lava direito, né? Não fica limpa. Então, quando eu boto assim, a roupa eu gosto de botar bastante água. Bastante sabão, que é pra fazer espuma mesmo. Pra roupa lavar bem. Porque a máquina, ela é limpa, né? Mas você tem que saber usar. Se você botar pouca água, botar pouco sabão, sua roupa não vai ficar limpa. Então tem que botar bastante água, bastante sabão, que fica cheirosinho. Um dia desse eu vi até um vídeo, o rapaz ensinando como colocar a roupa dentro da máquina, né? Você não pode pegar e jogar de qualquer jeito. Um exemplo, se você pegar a roupa e jogar embolada lá, não lava direito. Aí você tem que abrir ela, desaversar e jogar ela assim, bem esticadinho, né? Porque aí ela lava direito. Limpa a minha glória. Se você pegar uma roupa embolada e jogar, aí não lava direito. Tava vendo esse vídeo. Tava vendo esse vídeo. E aí Eu lembro quando você veio para a porta que você é o amor de minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Mas as minhas comidas eu não gosto de botar muito sal não Eu sempre pego leve no sal Até os temperos secos também Eu gosto sempre de pegar leve Porque eu gosto de sentir o sabor da comida Eu não gosto de sentir muito assim o sabor do tempero seco, né? Porque quando a gente carrega muito no tempero seco Aí a gente só sente o sabor do tempero seco, né? Aí eu não carrego muito não Eu gosto de sentir o sabor do feijão, do frango Da carne Aquele sazão, né? Que tem sazão de carne, de frango Não gosto de usar muito Ó, já adorou bem o alho, ó Agora eu vou botar aqui o feijão Aí já já eu mostro pra vocês Olha só, gente Coloquei o feijão Coloquei os dois ossos que eu falei pra vocês Que eu ia colocar E já botei o tempero seco, ó Coloquei um pouco de sal Um pouco de pimenta do reino E colorau Olha só Aí eu sempre coloco um pouquinho de água, ó Que é pra soltar o fundinho, né? Quando a gente faz a fritura da calabeza e do jabá Aí ela dá aquela grudadinha, né? Aí a gente bota um pouquinho de água, ó Só um pouco que solta o fundo todinho, ó Que é esse fundinho Que dá um sabor no feijão Olha só como tá bonito Hummm Delicioso vai ficar o nosso feijão Aí já botei aqui uma água pra ferver Aí assim que essa água ferver Eu já vou colocar aqui Aí eu completo com água E boto pra cozinhar E aí quando eu estiver cozinhando Vou já botar o arroz no fogo E aí eu vou cortar as verduras com vocês A água já deu uma perdidinha aqui, ó Mas eu vou botar aqui pra vocês verem Eu gosto sempre de botar assim Água quente Que ela agiliza o processo, né? Aí essa água não vai ser suficiente Mas aí eu vou completar E aí já vou botar pra cozinhar esse feijão O feijão já começou a chiar ali, ó Eu troquei aqui a de boca Que agora eu vou fritar aqui esse arroz Já botei aqui um fiozinho de óleo Alho Só dá uma fritadinha aqui E bota água pra cozinhar Esse arroz aqui é barbolizado Tiago Eu gostava mais do branco, né? Eu comia mais daquele arroz branco Aí o Tiago gosta desse barbolizado aqui Aí a gente compra mais é dele Um arrozinho assim no alho Fritinho Uma delícia Esse cheirinho de alho frito Tem segredo, né, gente? Fazer um almoço gostoso Rápido, simples E enche a nossa barriga, né? Que é o mais importante Não dá trabalho Tudo que a gente faz com amor Fica bom, né? Fica saboroso Ativou pressão a panela Fritou já o arroz, ó O alho já dourou Agora é só colocar água Botar pra cozinhar Aqui eu boto água gelada mesmo, né? Que o arroz é rapidinho que cozinha E boto uma água natural mesmo É só deixar cozinhar Pessoal, apaguei o fogo do feijão Aí eu deixei a pressão sair por ele mesmo Ainda não abri a panela O arroz já tá pronto, ó Aí enquanto a pressão tava saindo Eu já cortei as verduras, ó Aí eu vou usar batata Beterraba Cebola E pimenta de cheiro Aí eu vou abrir agora Pra colocar as verduras E deixar cozinhar mais um pouco, né? Que é pra cozinhar as verduras Já coloquei as verduras, ó Eita, gente Olha como tá esse feijão Hummm Aí agora eu vou deixar cozinhar mais um pouco, né? Vou fechar a panela novamente Deixar cozinhar aí uns 10 minutos Desperda aqui a tampa Só pra cozinhar as verduras Aí quando tiver pronto Que eu abrir a janela Finalizo com um cheiro verde Pessoal, o feijão já tá ali Pegando pressão pra cozinhar a verdura E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu tempero a bisteca Que fica uma delícia Como que vocês temperam a bisteca de vocês? Vocês botam colorau, pimenta do reino Aqui em casa a gente usa só esse sal aqui, ó Que é o mesmo sal que a gente assa o churrasco Ó, esse aqui é o as de sal Pra churrasco, ó É só isso aqui que eu coloco na bisteca No bife de carne Fica uma delícia, uma delícia Não precisa colocar mais nada Aí a bisteca já tá aqui, ó Lavadinha Aí agora eu vou colocar o sal Antes de eu botar o sal Deixa eu ligar o fogo Que é pra esquentar bem o óleo Deixa eu ligar aqui Já liguei o fogo Pra deixar o óleo esquentar bem Pra quando colocar bisteca O óleo tá bem quente Ó Aí agora eu vou botar o sal E é pouco, tá? Não é muito não Aí esse tanto que eu coloquei aqui Aí não precisa espregar muito Só assim, ó Pra ele se espalhar E aí já bota pro outro lado também, ó Não precisa ser muito não Já mistura bem assim, ó Aqui fica no fundinho do prato Ó Espalha bem Quando a gente vai assar a carne A gente não esfrega assim como eu tô esfregando, tá? Na carne a gente só salpisca assim com a mão E aí quando a carne tá na grelha, né? A gente bate a grelha que é pra cair o sal Só que aqui como vai ser frito E eu botei pouquinho Aí eu espalho de um lado e no outro E deixo aqui no prato pra esquentar bem o óleo Ó Prontinho Olha só Aí deixo aqui no prato Pra esquentar bem o óleo ali Vou lavar minha mão Quando o óleo estiver bem quente Já bota a bisteca lá Olha só, pessoal O óleo já esquentou bem E olha que pedação de bisteca bonito Vocês estão com água na boca aí, né? Agora eu vou botar aqui Não tem que ter medo Ó Deixa eu abrir bem ela Deixa eu aplicar bem A bisteca é rápida, né, gente? Olhou pro fogo e já tá bom Desse lado aqui dá pra me abrir melhor Olha só essa Ó Olha Fritar esse lado Depois eu frito o outro Agora só tampar Deixar fritar o feijão Vou já apagar o fogo Olha como que ficou esse feijão Uau Olha só Finalizei com cheiro verde Jesus Olha só Que feijão bonito, né? Bonito e gostoso Cozinhou as verduras Já tá tudo pronto Agora eu vou servir aqui Meu prato, tá? Aí eu mostro pra vocês Pessoal, tudo pronto Já arrumei aqui a mesa Olha só Feijão, arroz Já coloquei aqui a farinha amarela E olha a bisteca Como que ficou Uma delícia E agora só ser feliz, né, gente? Só comer essa refeição aqui Abençoada Agora, pessoal Só ser feliz, né? Porque com essa comida aqui Não tem como não ser feliz, né? Mas antes Eu vou mandar aqui os beijos Pra as pessoas te pedirem um beijo Tá bom? Muito obrigado pelo carinho De vocês E a gente manda os beijos, né? Com o maior carinho Que é uma forma de retribuir Esse carinho, né? Que vocês têm pela gente Toda essa energia boa, né? Que vocês nos oferecem, tá bom? Então vou começar aqui Lendo os nomes, ó Sandra Mineto Valdelina Maria Aurenia Maria da Silva Raimunda Linhares Verônica Maria Ana Maria Araújo Vilas Ana Maria Araújo Vilas Iara Santos Cláudia Regina Dora Cardoso Graça Carvalho Carminha Silva Cristina Gomes Lucy Cleide Maria Lucy Cleide Maria Ana Maria Ana Maria Nena Santana Araújo Então essas foram as pessoas que pediram um beijo, tá bom? E ainda tem mais beijos pra mandar Eu sempre vou estar mandando os beijos aqui Muito obrigado, tá bom, gente? Pelo carinho de vocês Que Deus abençoe vocês grandemente E agora Vamos provar, né? Esse almoço Essa comida deliciosa aqui Vamos ver como que ficou, né? Provar aqui o feijão O arroz tá com gostinho de alho Que delícia Eu gosto Eu gosto de cortar A batata e a A beterraba A cenoura Assim, bem gaúda Não gosto de cortar A miudinha, não Uma delícia, gente Vamos ver a busteca agora Bem macia, ó Delicioso, pessoal Depois que a gente aprendeu a usar esse ar de sal na bisteca No bife de carne Fica delicioso Pode experimentar aí na casa de vocês Fritar A bisteca O bife de carne Só no sal que a gente Passa na carne pra assar de prato Fica delicioso Ontem eu e o Thiago Fomos no aniversário do meu irmão O meu irmão caçula por parte de pai O meu pai Teve eu e a minha irmã, né? Com a minha mãe Aí fora do casamento, né? Que eles se separaram Aí ele Teve outra mulher, né? Ele teve mais cinco filhos Aí ontem foi o aniversário do caçula Cinco anos Ele é uma graça Que venha muitos aniversários, né? Pela frente Que ele venha ser um rapaz Abençoado Estudioso Com um futuro brilhante, né? Que Deus quiser O meu pai e minha mãe se separaram Quando Eu e a minha irmã Tinha a idade que os meus irmãos têm agora, né? Que o meu pai se separou agora também Não tá com muito tempo, não Tá recente Da mulher que ele vivia hoje, né? Aí quando eles se separaram Quando ele vivia com a minha mãe Eu e a minha irmã Tinha a idade que os meus irmãos têm hoje, né? Meus irmãos por parte de pai A mesma coisa, assim, que aconteceu, né? Com a gente Eu vejo, assim, que tá acontecendo com eles agora, né? Porque, infelizmente, assim Numa separação Quem sofre mais é os filhos, né? Porque a criança Ela é muito frágil, assim, né? E ela quer ver os pais juntos, né? Não quer ver os pais separados Então Os pais sofrem também, né? Mas eu acho que quem sofre mais São as crianças Mas tudo que Deus faz Tem um propósito, né? Às vezes a gente não entende Qual é o propósito dele Mas a gente tem que confiar, né? Mesmo sem entender O propósito de Deus Que ele tem o melhor pra gente É seguir sempre em frente, né? Quando é criança É mais complicado, assim, de entender as coisas, né? Mas a gente tem que pedir Minha força de Deus Que tudo vai ficar bem Hoje eu e a minha irmã Já somos de maior, né? Graças a Deus Já fomos criados Eu agradeço a minha família, né? Porque quando Os meus pais separaram Aí eu morei com a minha avó Morei com a minha tia, né? Então agradeço a minha família Por terem me ajudado, né? Hoje, graças a Deus Já tenho o meu cantinho, né? A minha irmã ainda mora com a minha tia Mas também ela já é mais velha do que eu Então assim, né? Agradecer a Deus sempre Porque tem muitos casos Que acontecem por aí, né? Dos filhos irem pro abrigo, né? Ou não ter nenhum teto pra ficar, né? E graças a Deus Assim a gente teve Nossas dificuldades Mas Deus tava todo tempo ali com a gente Suprindo a nossa necessidade Nos sustentando Não deixou faltar nada Então isso que é importante, né? E agora que a gente já tá crescido E criado Ajudar também quem precisa, né? Que esse que é o sentido da vida Fazer o bem Ajudar Porque quando a gente vai, né? Só o que fica é o nosso legado, né? Então a gente tem que fazer coisas boas Fazer o bem Fazer o nosso legado aqui nessa terra Não é verdade, pessoal? A minha mãe hoje mora em Terra Santa O meu pai mora no Japiim Um bairro aqui mesmo, Manaus E assim é a vida, né, pessoal? Tem aquele dizer que o pessoal As pessoas falam Que a gente faz filho não é pra gente É pro mundo, né? É nesse sentido Eu acredito, né? Que quando as pessoas se mudam, né? Um vai pra uma cidade Outro vai pra outra Casa, tem filho, né? Aí o pessoal tem esse dizer Mas é importante a gente Sempre estar perto da nossa família Visitar Ligar Se estiver longe, né? Porque a família é tudo Que a gente tem aqui Que Deus nos deu, né? Aqui nessa terra Nosso bem mais precioso É a nossa família Gente, quem cuida assim de casa Não para, né? Parece que o trabalho nunca termina E faz uma coisa, faz outra Limpa uma coisa, limpa outra E não acaba, né? Mas é assim mesmo Tem gente que trabalha mais em casa Quando tá em casa Fazendo as coisas Do que trabalhar empregado Fora de casa, né? Mas aqui em casa Graças a Deus Não me dá muito trabalho Pra fazer as coisas Porque todo dia eu organizo Só no dia que não dá Que eu saio Ou então que eu tô fazendo alguma coisa Que aí eu não faço Mas se eu puder fazer Se eu não estiver fazendo outra coisa Ocupada assim Eu organizo Eu limpo Eu gosto de ver tudo limpinho Tudo no seu lugar Não gosto de bagunça, não Gosto de limpeza Terminei de comer E tava, ó Uma delícia Olha só o meu prato Sobrou nada Graças a Deus, né, gente? Por essa refeição abençoada Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse almoço Que eu fiz Pra vocês Delicioso Porque vocês merecem Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho Por terem me feito Companhia aqui Tá bom? Um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau